Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou o Giciele Dalpias. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. E o que está na Ordem do Dia é o apoio às comunidades terapêuticas. Deputado, eu agradeço desde já a sua participação e eu começo perguntando, como que é o funcionamento dessas instituições? E na sua avaliação, qual a principal preocupação com relação ao funcionamento, ao desenvolvimento das atividades dessas comunidades? Isso, é importante primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, poder comunicar com quem nos assiste. Muita gente não sabe o que são as comunidades terapêuticas, porque comumente elas eram conhecidas como os centros de recuperação. E essas comunidades cuidam dos dependentes químicos, pessoas que em algum momento de suas vidas se enveredaram pelo submundo das drogas, enfim. E precisam agora da ajuda de alguém. E o Estado não consegue fazer tudo. E as comunidades terapêuticas têm lá pessoas vocacionadas para esse cuidado. Então, nós aqui criamos a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas e temos percorrido o Estado visitando muitas dessas comunidades, conhecendo a realidade de cada uma delas e também desenvolvendo políticas públicas, trazendo as necessidades de cada uma para poder, juntamente com os nossos pares, desenvolver políticas públicas para auxiliar na recuperação dessas pessoas. Essas comunidades terapêuticas, elas são entidades privadas que contam com algumas modalidades de apoio do Estado, de repasse de recursos por meio de convênios. Na sua opinião, em que pontos a legislação pode ser aprimorada para qualificar essa relação entre o poder público e a operação dessas comunidades? Eu acredito que não há necessidade de melhorar a legislação existente, aquilo que já é possível o Estado fazer. Nós temos, por exemplo, o programa Reviver hoje no Estado, que, se eu não me engano, são 70 comunidades terapêuticas que são auxiliadas e cada uma delas tem 10 vagas financiadas pelo Estado. Óbvio que é irrisório. O que a gente precisa não é a questão legislativa melhorar, é que o Estado ajude com um pouco mais. Porque as comunidades terapêuticas, elas são sem fins lucrativos, entidades sem fins lucrativos, são as ONGs, e elas funcionam com doações de voluntários. Então, já que o Estado não consegue fazer, cumprir a sua missão de resgatar essas pessoas também, e tem essas entidades que são o braço do Estado, por que não ajudar um pouco mais? Então, é mais no sentido de acompanhar, conhecer a realidade, fazer o meio campo também, como eu não sei se você já sabe, mas nós descobrimos que, junto à Secretaria de Segurança Pública, havia um fundo, a previsão da criação de um fundo que, teoricamente, no papel ele existia há mais de duas décadas, mas que nunca tinha recebido um real sequer, porque nem CNPJ existia ainda, ou seja, efetivamente ele não tinha sido criado. Fizemos essa reunião com o doutor Paulo César, Secretário de Segurança Pública, e com o CONEM, houve a efetivação, a criação desse fundo, e agora o próprio Estado tem condições de aportar recursos, porque há uma dificuldade muito grande, além de outras, nessas comunidades, que é a condição de dar um curso profissionalizante, por exemplo, recurso para financiar isso, dar um curso de barbeiro, cabeleireiro, padeiro, enfim, de muitas outras coisas, para que essas pessoas devidamente recuperadas possam ser melhor inseridas na sociedade, tendo uma profissão. Então, nós estamos desenvolvendo essas políticas públicas para auxiliar. E esses têm sido os encaminhamentos, então, dessa frente parlamentar, é dessa forma que a frente parlamentar está contribuindo para a continuidade do serviço nessas instituições. Exatamente. Pode ser que lá no final, no fechamento dessa frente parlamentar, a gente encaminhe alguma legislação, algum melhoramento, enfim, mas nesse momento o principal objetivo é realmente visitar, conhecer cada uma delas. Muitas têm dificuldade e não têm ajuda, nem lá do município, nem do Estado, para formalizar, porque muitas existem, mas não estão formalizadas, não têm toda a documentação. E muita gente chega lá para querer fechar, porque tem uma dificuldade. Ao contrário, nós temos que ser agentes para auxiliar, porque essas pessoas, eu repito, estão fazendo algo que a gente não consegue fazer, que o Estado não consegue fazer, e só sabe o quanto isso é importante, alguém que já teve algum parente, algum amigo que se envolveu com as drogas e agora está devidamente recuperado em virtude do tratamento de uma comunidade terapêutica. Essa questão dos centros de recuperação, existe uma discussão também sobre a questão da internação compulsória, sobre se essa internação só deve ocorrer se a pessoa deseja ser internada ou se ela pode ser obrigada a ser internada. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião, embora haja toda uma legislação, haja uma discussão no âmbito federal também, nós sabemos que uma pessoa, quando ela está sob o efeito de drogas, tem gente que já abandonou a família, já saiu de casa, vivendo nas ruas, essas pessoas não têm condições de decidirem por si próprias. Então, eu sou favorável que essas pessoas sejam, sim, compulsoriamente conduzidas a esses centros de recuperação, mas é claro, como eu disse, é uma discussão que extrapola aqui também o Estado, é uma discussão lá no âmbito federal, mas se dependesse de mim, com certeza, eu votaria favorável para que essas pessoas, muitas delas, não são todas, mas algumas delas não têm mais condições, estão, infelizmente, prejudicando as pessoas, seus familiares, causando medo aonde elas estão, inseridas no entorno, roubando, sabe, prejudicando a sociedade para alimentar esse vício. Então, isso é muito triste. Perfeito, deputado, sucesso aí nos trabalhos da Frente Parlamentar e essa foi a entrevista com o deputado Marcos da Rosa do União Brasil. Muito obrigada pela sua participação, esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Eu que agradeço. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga-nos acompanhando e até a próxima.